É rapaziada, vocês acham que é brincadeira, IPVA é meio complicado né velho, imagina agora aqueles caras lá que pagam muito caro ir no carro em parcela e ainda tem que pagar o IPVA do carro, velho, é dificultoso, graças a Deus eu consegui quitar meu carro, comprei quitado, então isso aí que me livrou pra caramba, dá pra pagar os 735 de boa, tranquilo, é uma coisa que tem que pagar pro governo né velho, eu acho que é, sei lá velho, eu acho que isso aí é injusto ter que pagar pro governo, mas tem que pagar né velho, não tem jeito. E vamos pra mais um carro vlog aí, vamos acompanhando, vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral, mano vamos pro carro vlog, vou explicar um pouquinho mais pra vocês sobre esse carro. Mano, mas vamos fazer um carro vlog pesado, vou falar mais pra vocês aí sobre essa parte de IPVA e é isso aí rapaziada, vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal se você estiver passando pela primeira vez, estiver chegando agora, já deixa seu likeão aí velho, like fortalece demais, ativa o sininho, compartilha pra geral, mano, a gente tamo rumo em 11 mil inscritos e a gente vai bater velho, vamos pro rolezão, monstro, vamos ligar aqui o carro, IPVAzinho não é fácil, imagina os caras que tem carrão do ano aí de 100 mil, 200 mil, quanto velho, quanto que o cara não paga? É isso aí rapaziada, vamos dar um rolezão, brabo, ó o bichão, o baguizão tá brabo hein? Bora pra mais um rolezão, monstro, pesado na área, conto com vocês, ó o barulhão do bicho, ó, cê é louco tio, vamos ali pra mais um rolezão. É rapaziada, começando o vídeo é um monstro aí, eu acho que muitos tinham curiosidade, pra saber aí quanto que eu pago de IPVA, pra quem não sabe aí, esse vai ser o meu primeiro IPVA, que eu vou tá pagando né velho, é a primeira vez aí, porque eu peguei o carro há um ano atrás aí, e quando eu peguei o IPVA do ano já tava pago, mas dessa vez já é meu, o IPVA, tá bom rapaziada, é assim mesmo a vida, é, eu, pra quem não sabe aí, eu consegui comprar meu carro à vista, comprei meu carro, comprei o Polo à vista, o Voyage tá meio quitado, eu não tô falando pra vocês assim pra se engrandecer nada disso não rapaziada, eu tô falando pra vocês, pra vocês comparar um pouco assim, se eu tivesse financiado um carro desse, eu teria que tá pagando aí uns 700 conto por mês, num Polo 2008, teria que pagar uns 700 conto aí, e imagina chegando no IPVA também, na mesma data aí da parcela do carro, seria bravo demais, mas eu sei que tem muitas pessoas batalhadoras que tão pagando o seu carro aí, tem IPVA também pra pagar, é, é assim mesmo velho, é assim mesmo, a gente tá na luta, a gente que é brasileiro aqui não tem muita, muita chance igual nos outros estados, nos Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos, pros outros países aí que é bem mais fácil você comprar carro, é bem mais fácil você quitar, não tem tanto imposto que nem tem no Brasil, né velho, Brasil é um país que tem muito imposto, é um país que isso é louco velho, é sem palavras, é um país difícil, é rapaziada, mas é assim mesmo, IPVA tem que pagar, não tem jeito, não tem pra onde correr, mas o Polinho é chave, eu acho que compensa assim, pagar o que eu pago aí, tipo assim, se você fosse ver, né, é um imposto injusto aí com a gente, mas tem que pagar velho, não tem pra onde correr, então tem que pagar mano, não tem pra onde ir, imagina um, os caras que tem carrão aí, tem nave demais aí velho, você é louco, paga um preço absurdo, eu não sei quanto que deve ser, mas suponha aí que, que um Golf GTI aí que tá avaliado aí um quase 100 mil reais aí, imagina, imagina o tanto que o cara não paga velho, eu acho que saem uns 5, 6 mil reais só de IPVA, tá, eu acho que eu tenho certeza aí disso, e acaba sendo caro pra caramba, imagina, pagar aí uns 5, 6 mil reais de IPVA, você é louco tio, então o meu carro aí, pra muitos que não sabem, pra muitos que querem saber, pra muitos que querem comprar um Polo aí, e não sabem o valor do IPVA, eu tô pagando 735 conto no IPVA, valor completo e com desconto, com desconto tá dando 713 conto de IPVA, aí é assim mesmo, ano começando e as dívidas começam a vir, graças a Deus aí eu consegui comprar meu carro quitado aí, não tô devendo pra ninguém, então, o valor de 735 conto aí, eu tô dando 100 parcelas do carro, mas eu sei aí que se você tiver carro parcelado, não tô te criticando, lembrando isso, eu não tô criticando os pessoal que paga parcelas de carro, não tô criticando aquelas pessoas aí que tá pagando valor absurdo em parcelas, e tá pagando IPVA, eu tô aqui pra falar o meu, o meu 735, eu não tô livre também, tem que pagar, a primeira parcela do meu sai amanhã, amanhã eu já tenho que tá lá imprimindo o boleto aí, já tá pagando 235 conto, em 3 vezes aí, e o que que acontece se você não pagar a primeira parcela no dia que tá lá, velho? Por exemplo, o meu tá falando aí que é pra me pagar a segunda-feira aí a parcela, não sei que dia que eu vou tá soltando esse vídeo, não sei se vai ser hoje, domingo, não sei se vai ser segunda, porque, velho, é correria, então a gente tem que tá sempre aí avisando o dia que eu tô gravando o vídeo pra vocês, velho, o que que acontece se eu não pagar a primeira parcela do IPVA amanhã? Você vai ter que pagar as duas parcelas no dia que tiver a segunda parcela aí, e se você não pagar nenhuma das três parcelas no dia que tá falando lá, você vai ter que pagar o valor completo, então fique ligeiro aí, velho, já começa a consultar, você que tá vendo o vídeo aí, já corre lá no sistema lá, já começa a pesquisar o seu, pra você não se arrepender depois de tá pagando o valor inteiro do seu IPVA, você vai ter que juntar uma grana aí pra tá pagando, porque, velho, imagina você pagar 2 mil, 5 mil reais lá de uma vez, você tá doido? Não é assim mesmo, rapaziada? Mas o vídeo é um pesado, o projetinho do Voyage tá em andamento aí, como você tá vendo os vídeos aí que tá saindo no canal aí, o projetinho tá vindo um monstro pesado, a gente não vai parar aí, vai vir muito projeto pela frente, vai vir muita coisa pela frente, muito vídeo, então se você estiver passando pela primeira vez, já vamos se inscrevendo, vamos ativando, eu tô gravando nessa posição aí, porque na última vez vocês curtiram demais essa posição aí de câmera, eu vi que deu bastante visualização, só agradeço a vocês aí, que tá sempre fortalecendo nos likes, sempre fortalecendo nos comentários aí, sempre deixando comentário aí, compartilhando os vídeos, só agradeço a vocês, muito obrigado por tudo mesmo, de coração, e é isso aí, rapaziada, estamos com os vídeos é um monstro na área, a gente não vai parar aí, já vai continuar com os vídeos, muito obrigado a vocês que estão sempre apoiando aí nossos vídeos, sempre apoiando aí a nossa trajetória, só tenho a agradecer, de verdade, então tá aí, velho, o meu Voyage 85 não tá pagando IPVA, eu não pago IPVA por ele ser 85, né velho, então ele não paga nada, não paga nenhuma parcela de nada, só o licenciamento, que é obrigatório de todos os carros aí em movimento, mas isso aí é de menos, né velho, isso aí é bem de menos, por isso que é bom assim, você ter um carro antigo assim, muitos desmerecem, mas os carros antigos aí, não pagam IPVA, não pagam nada, só montar, colocar combustível, pagar licenciamento, e já era velho, é só andar de boas, e cada ano que passa, rapaziada, o IPVA do seu carro vai diminuindo, lembrando vocês aí, vai diminuindo o valor, nunca vai ser o valor exato todo ano, sempre vai ser alguns valores a menos aí, mas é isso aí, rapaziada, se vocês tiverem um carrão do ano aí, rapaziada, se tiver Camaro, se tiver os carrões, os bagulhizão monstro, vocês deixem aí nos comentários aí, para me saber, quanto você está pagando de IPVA, velho, que eu quero saber aí, eu tenho curiosidade de saber, quanto que está o IPVA de vocês aí, dos carrões, do seu carro, se eu tiver um carro aí, pague IPVA, fala seu valor, deixa seu valor aí nos comentários, que eu vou estar vendo, vou estar comentando todos, não deixe um comentário passado, estou sempre comentando todos, sempre deixando o like, fortalecendo vocês, muito obrigado por tudo, rapaziada, tamo junto, é nóis, mano, se vocês quiserem vídeos aí, diferenciados, vocês deixem nos comentários, se tiver algum assunto aí, que vocês querem que eu traga no canal, deixa nos comentários, que eu vou tentar trazer para vocês, no carro vlog, nessa posição, se vocês curtirem nessa posição, também, vocês deixem no comentário, que eu vou estar trazendo vídeo nessa posição, demorou rapaziada, é nóis, tamo junto, e foda-se, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri